Bom dia, gente. Agora são 10, acho que umas 10 e 15 da manhã. Meu quarto tá assim, ó, arrumado. Cobertura ali, eu só jogo cobertura pra cima da cama, porque mais tarde eu vou deitar ali de novo pra assistir. Não sei se eu vou dar uma capinada no quintal hoje. Tá meio friozinho. Já deixei feijão de molho. E agora eu vou lá na escola. O boletim da minha filha. O gato tá aqui, ó, brincando. Sou muito guloso. Quer comer ração 24 horas por dia, ó. Tá chorando, ó. Vou também ler minhas pernas. Quem vê, acha que tá passando fome, mas olha ali no pote, ó. Ó. Resto de ração ali. Né, sushi? Sushi não, Alfredo. Não vou colocar mais ração. É duas vezes por dia. Enquanto tá colocando a ração, eles tão comendo. O saco de ração tá mais de 100 reais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.